Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vire essa boca pra lá, vire essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vire essa boca pra lá, vire essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus giros de rios, sem minhas cachaças Valiação no dedo só se for pra abrir garrafa Me amarrar Vou nada, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Poxa, não sou ali, filipão! Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vire essa boca pra lá, vire essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vire essa boca pra lá, vire essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus giratinhos, sem minhas cachaças Valiação no dedo só se for pra abrir garrafa Me amarrar Vou nada, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Fala pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Fala pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? O negócio já tá solteiro É uma vez que eu pego o mundo inteiro? O momento só me acelerar Deixa eu amar não fizer Fala pra que eu pego o mundo inteiro? Fala pra que eu pego o mundo inteiro? A pesadinha do maré A pesadinha do maré A pesadinha do maré A pesadinha do maré E para que eu pegue o mundo inteiro? Nós temos cinco dias